É isso mesmo, Assi. Um homem em situação de rua foi covardemente espancado na manhã de ontem por três indivíduos que ainda não foram identificados. A ocorrência de lesão corporal foi registrada pela polícia militar após uma pessoa que passava pelo local gravar um vídeo que mostra o exato momento em que três homens agridem a vítima com socos, chutes e pontapés. A pessoa que fez a filmagem dá um assovio na tentativa de avisar que tinha alguém no local e que estava gravando, mas isso não intimidou os agressores que continuaram a bater na vítima com chutes e sucos. Na gravação, ainda é possível ver que após tanta violência e ao perceberem que de fato estavam sendo filmados, entraram em um carro branco e outro vermelho, ambos modelo Fiat Palio. Segundo a polícia militar, uma equipe de policiais militares do primeiro BPM foi acionada para verificar a ocorrência de lesão corporal e ao chegarem até o local, uma equipe de corpo de bombeiros já estava terminando de atender a vítima, que após receber os primeiros socorros no local, foi encaminhada com vários ferimentos pelo corpo causados pelas agressões à unidade de pronto atendimento, a UPA da região norte. A viatura dos policiais militares realizaram várias buscas pela região no intuito de localizar os veículos, porém, não obtiveram sucesso. Os militares foram até a unidade de pronto atendimento da região norte para obter mais informações sobre esse caso e sobre todos esses acontecimentos, porém, devido ao estado de saúde da vítima, ele não conseguiu dar mais detalhes aos policiais. Geverson Paiva, para os estúdios do TVN Notícias.